Olá, olá! Seja muito bem-vinda, a toda a gente seja muito bem-vinda. Hoje venho falar sobre este romance Geni Pará, da querida Graziella Brum, que vive em Alter do Chão, no Pará. Este livro saiu em 2019 pela editora Reformatório. A Graziella teve a aprovação do original no PROAC e recebeu a verba para concluir e assim publicou este romance maravilhoso. Vou ler um trecho. Eu já não me chamo Zé Bidela, nem me chamo Uruvati, seringueiro, filho de Zelie. Tudo que na volta se vê, se desdobra, nada é tão forte, tão delicado, mas na medida que vai se precipitando dentro dos nossos corações, O amor do mundo se juntando nesse espírito, na força das palavras, na energia da música, na batida dos pés. A língua entumece de alamandas fóveas e narinas retumbam magias, As pernas e braços tomam-se de penas agitadas no ar. As vozes de dentro se calam e já não seguram a mente. Flutua, feito a ave, à procura de árvore. Procura o seu lar, o mesmo lar que defendemos, que lutamos. Aí estamos, quando já não sabemos falar nem pensar. Quando nada se sabe ser menos que o ser mais puro. Então, sentimos o amor. Porque antes éramos um rio assoreado, detido pelos resíduos do homem e agora rio, que se debate nas pedras, na fonte, encontra por fim uma nesga de mundo para livre correr. Volta ao seu percurso na ideia de existir rio, o rio. Aquele que faz o homem nascer e depois morrer. Aquele que faz a floresta girar. Aquele que faz as asas de um pássaro se abrirem. Faz a garganta cantar e os céus se precipitarem. Não existe aldeia ou cidade sem rio. Não existe mundo, nem mesmo desejo. Somos sempre água. Rio nascendo nos ossos, nas veias. Nos pensamentos. Geni Pará é um livro que adentrou as profundezas da Amazônia e traz à luz, em prosa poética, narrativas de seus habitantes que dizem por eles e pela floresta. Romance que, muito distante de ser panfletário, apresenta ao leitor uma realidade desconhecidas por muitos de um Brasil dentro do Brasil, que pede socorro e, ao mesmo tempo, espalha a fé, da esperança, a arte e, principalmente, sabedoria de raiz. Simplicidade, humildade e força. Um romance baseado em pesquisa de costumes de vários anos que mescla o conhecimento à ficção, que revela a ação e o mistério das forças sagradas da floresta, por intermédio de uma história afirmativa, quase premonitória, que merece todo o nosso respeito e saudação. Vivas ao talento ousado e gentil de Graziella Brum. Este texto é da Rosana Banharoli, na orelha do romance. As ilustrações do livro são do Ivan Citta. Há uma personagem no romance, Geni Pará, com quem eu me afeiçou muito e ela é muito inspiradora para mim, que é a Morocha. Então, eu deixo aqui um axé, um salve, a criação prodigiosa dos povos da floresta, nas formas de superação, também para a Graziella Brum e, particularmente, a Morocha. e, particularmente, a Morocha. E, particularmente, a Morocha.